Por onde começar pra conseguir monetizar o seu Instagram ainda em 2024? Nesse vídeo eu vou te explicar como conseguir monetizar o seu Instagram o mais rápido possível, seja com menos de 10 mil seguidores, seja com uma conta nova que você acabou de criar, ou mesmo que você já tenha recebido algum tipo de punição ou bloqueio do Instagram, confia em mim, é possível monetizar o seu perfil e a gente vai fazer isso juntos. E o primeiro passo pra gente conseguir fazer isso é ter a tão sonhada qualificação pra monetizar no Instagram. Ter aquele selo verdinho lá que atesta que a sua conta segue todas as regras e pode receber a monetização da rede. Se você tem uma conta profissional no Instagram, seja comercial ou de criador de conteúdo, e ela não é qualificada pra monetizar, você não recebe nenhuma função de monetização que o Instagram lança e a gente fala aqui no canal. Qualificação significa que o seu perfil atende a três requisitos. As políticas de monetização para parceiros, as políticas de monetização de conteúdo e, por último, as diretrizes da comunidade. Começando pelas políticas de monetização para parceiros. Essas regras aqui se aplicam à sua conta, ao seu perfil em si. A primeira coisa que você precisa fazer é residir em um país qualificado. O Instagram libera as funções de tempos em tempos pra determinados países e, pra receber aquela função que ele lançou pra determinado país, você precisa morar lá. A segunda dessas políticas é não compartilhar fake news. Essa regra é muito importante e você vai ver que a gente vai falar sobre isso várias vezes aqui nesse mesmo vídeo. Tenha muita atenção sobre o que você compartilha, mesmo que você não seja o autor original daquele post. Só o fato de você ter repostado, de você ter compartilhado nos stories o post de uma outra pessoa que foi uma fake news, você também é punido por isso. Se você tem um perfil de notícias, por exemplo, checa muito bem a fonte daquilo que você vai publicar. Você também precisa ter uma presença estabelecida ou uma presença fixa, como o Instagram costuma traduzir. Que basicamente significa que você precisa ter um perfil orgânico, que você usa o Instagram no seu dia a dia de forma orgânica. Você segue pessoas, você tem seguidores, você publica no feed, você assiste stories, você produz stories. Esse requisito aqui, normalmente quem esbarra nele são as pessoas que acabaram de criar uma conta no Instagram. Você ainda não tem um número muito grande de seguidores, acabou de criar a conta, tá começando a engatear no Instagram. Ainda vai levar um tempinho pro Instagram avaliar a sua conta e determinar que a sua presença lá é estabelecida. Não tem um número exato de seguidores, tá? Utilize o seu Instagram normalmente no seu dia a dia, uma hora você vai cumprir esse requisito. E por último, você não pode ser uma entidade política, você ser um candidato, representar um partido político, algum órgão governamental. Não existe monetização em cima de conteúdo governamental. Tudo ok até aqui? Revisou o seu perfil? Então vamos pra segunda parte. Agora a gente vai falar das políticas de monetização de conteúdo. A gente falou a respeito do seu perfil e agora a gente vai falar do conteúdo que você vai compartilhar. A primeira coisa que você precisa se atentar são sobre os formatos proibidos de conteúdo. Aqui fica um adendo sobre essa palavra proibidos. Não é que você não possa postar que eles sejam proibidos dentro do Instagram. Eles só são proibidos de monetizar. Você até pode publicar nos formatos que eu vou falar agora, não tem nenhuma punição por isso. Como esse vídeo aqui a gente tá focando em monetização, em conseguir a sua qualificação, é melhor que até lá você evite esse tipo de conteúdo com muita frequência aí na sua rede social. Vídeos estáticos, fotos estáticas, vídeos que não se movimentam, vídeos que tem apenas texto estático na tela, vídeos que tem um gif ou um vídeo muito curtinho ali de 2, 3 segundos que fica se repetindo em looping. O seu conteúdo não pode disseminar nenhum tipo de comportamento proibido. O Instagram chama atenção principalmente para o tipo de engajamento forçado dentro do seu post. Por exemplo, você faz um vídeo e no final dele, você pede para as pessoas deixarem um like que você vai distribuir um pix para cada uma delas. Ou então comenta alguma coisa aqui embaixo que eu vou curtir os últimos 10 posts de todo mundo que comentar aqui. Esse tipo de pedido de engajamento, de chamada de ação, ele claramente vai gerar um engajamento que não é autêntico. As pessoas vão interagir só porque querem receber aquele tipo de promessa que você fez no post. Então esse pedido de engajamento muito forçado não é bem visto lá no Instagram. Você não pode fazer isso. Agora pedi para você se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo aqui porque tem muito conteúdo útil a respeito de produção de conteúdo e monetização lá no Instagram. E isso é um pedido de engajamento legítimo. Outra coisa que o seu conteúdo não pode fazer é falar de categorias proibidas de conteúdo. Agora aqui a palavra proibida é realmente proibida. Não pode haver conteúdo no seu perfil que fala sobre fake news. Olha as notícias falsas mais uma vez aqui. Alguma informação médica falsa dizendo para as pessoas consumirem algum tipo de medicação ou comerem algum tipo de comida, prometendo algum resultado milagroso. Alguma informação de saúde pública que não tem nenhum tipo de comprovação científica. O seu conteúdo também precisa ser original. Você precisa aparecer nesse conteúdo ou mesmo que você não apareça que você produza esse conteúdo. E aqui uma dúvida bem comum. Como é que fica a questão das páginas de memes? Páginas que vivem repostando o mesmo meme em todas elas. Essas páginas não monetizam esse conteúdo. Então você pode sim ir pra frente da sua câmera, criar o seu meme, criar a sua trend. Mas se você vive apenas de repostar um meme que já existe online, você não consegue monetizar com esse conteúdo. E também sobre o seu conteúdo, você tem que prestar atenção sobre as categorias restritas de conteúdo. Aqui não é que o Instagram proíba você de publicar sobre esses assuntos. Ele só pede que você tenha mais cautela a falar sobre cada um deles. Sobre o risco de você acabar desrespeitando alguém, alguma coisa do tipo. Temas como, por exemplo, religião, orientação sexual, etnia, gênero e vários outros temas um pouco polêmicos que infelizmente eu não vou poder citar aqui nesse vídeo porque corre o risco do YouTube também não gostar. Então eu vou deixar o link de todos os temas aqui embaixo, você pode clicar e ler todos eles. Mas enfim, não é que você não possa produzir conteúdo sobre religião, por exemplo. Você só não pode desrespeitar a crença de outra pessoa no seu conteúdo. E agora que a gente já falou sobre as regras a respeito do seu perfil e a respeito do seu conteúdo, agora a gente vai falar sobre as regras a respeito de você, sobre o seu comportamento. Que são as diretrizes da comunidade do Instagram. É hora da gente falar sobre você como pessoa. Aqui mais uma vez o Instagram pede pra você produzir conteúdo original. Não pratique nenhum tipo de spam, ficar enviando um monte de mensagens aleatórias nos directs das pessoas ou comentando várias e várias e várias vezes a mesma coisa em posts. Não comprar engajamento falso, comprar curtidas, comprar seguidores. Isso é o fim de vários perfis lá no Instagram. O Instagram também pede pra você como pessoa cumprir a lei e não promover nenhum tipo de crime dentro da sua rede social, promover ou praticar algum tipo de crime. Também é importante que você respeite os outros usuários. Algum tipo de discussão por conta dos posts pode acontecer sim. E o Instagram pede que independente do que aconteça, você não pode sair por aí deixando algum tipo de ameaça ou discurso de ódio contra outras pessoas. E além disso, o Instagram ainda pede pra você denunciar os posts que você encontrar com esse tipo de conteúdo. Se por um acaso o seu perfil foi punido ou bloqueado por ter deixado de seguir alguma dessas regras, é só você voltar a seguir cada uma delas de tempos em tempos o Instagram reavalia sua conta e te devolve o status de qualificado. Seguindo essas regras, você vai ter o seu perfil qualificado super rápido e com muito menos que 10 mil seguidores. Sobre a liberação e sobre cada uma dessas funções de monetização, eu fiz vídeo semana passada com um resumão. Confere lá que tá bem explicado a respeito de como funciona essa liberação e sobre cada uma das funções de monetização. Também vou deixar toda a nossa playlist de monetização aqui do lado pra você. Vou contando com o seu like aqui nesse vídeo, hein? Abraço, até mais. Abraço, até mais.